E da roda, de salto alto, pra dar milano toda sensual, achei do céu, achei do céu, achei do céu, achei do céu, tava na França, bebendo numa praia indo mais, e quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra, quero te ver pelada, e despertar o seu lado safada, deixar você molhada, só não ficar... Cara, agora que eu vi, cara, que isso, não, isso aqui eu não esperava não, caralho, mano, do nada, tipo, vá, tipo, do nada, como que cê conseguiu? Como é que cê conseguiu? Meu Deus, bem que eu não entendi, eu falei, mano, olha, fica de olho, ela falou assim, é, abaixa o volume dos vídeos aí, que vai chegar alguma coisa na sua casa, eu falei, mano, é alguma coisa que ela comprou, alguma roupa que ela comprou dela que vai chegar, né, que ela tá vindo pra cá, aí eu falei, mano, é alguma coisa dela, né, vou pegar, nem abrir, Aí ela chegou aqui no chat e falou, pá, abriu, não tinha olhado não o que tinha dentro não, obrigado, minha vida Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada